Eu compro o Trilegal toda semana. Sempre venho aqui no José 15 e estou comprando toda semana. Isso faz mais de três anos. Eu passei na sexta-feira aqui, comprei três cartelas e comprei uma e passei no nome do meu neto, do Kaique, e ele foi contemplado. Fiquei muito feliz, com certeza. O dinheiro nós vamos fazer uma casa para ele. A gente vai comprar o material e já temos o pessoal que vai ajudar a fazer a casa. A gente compra sempre com o intuito de ganhar. Compre o Trilegal, seja no nome do neto, do filho, desde o presente, que pode ser o próximo ganhador. Nós estamos aqui com o ganhador que comprou a cautela aqui do Trilegal, onde ele acreditou e está aí sendo contemplado hoje com um prêmio de R$ 19 mil, a qual presenteou o seu neto com essa cartela. E temos a certeza que esse homem vai fazer um grande uso desse prêmio. Trilegal de São Tiago! Eu estava em casa, estava em casa, esperando a visita, preparando a churrasqueira, eu vou passar uma carne. Olhando o programa, exatamente, tudo junto, eu li a churrasqueira e a televisão ali, tudo pertinho. Eu estava olhando. Aí eu fiquei emocionado, né, quando eu tinha ganhado. A sétima vez com essa, sétima vez ganhei o Trilegal. Sétima vez. Não ia dar na cabeça, assim, eu compro no lugar, eu ganhei um no outro, sabe? Dinheiro ganhei do Trilegal, aí fomei minha casa, minha caminhoneta, e fiz um varandão na minha casa também lá. Toda semana eu compro Trilegal, toda semana. Sempre comprando, vou ganhar de novo, vou ganhar do Trilegal de novo. Eu sou o Valdomiro Vermute de Veracruz, o Valdomiro Surtudo, que ganhou a sétima vez do Trilegal. O seu Valdomiro é um comprador assílio aqui da loja, e pra mim é uma satisfação muito grande poder estar entregando, segundo ele, é a sétima vez que ele está ganhando, né? E ele veio nos contemplar também com essa visita e ganhar. Trilegal de Veracruz!